Você quer passar pela estrada que é considerada uma das mais bonitas do mundo? Essa é a estrada US Route 1, que liga o sul de Miami à cidade de Key West, que é o ponto mais ao sul dos Estados Unidos. E que fica 160 milhas, em torno de 260 quilômetros de carro, do sudoeste de Miami, por volta de 3 horas e meia de estrada. A rodovia possui dezenas de pontes construídas sobre o mar. De um lado fica o Oceano Atlântico e do outro fica o Golfo do México. A ponte mais famosa é a Seven Marry Bridge, que são 7 milhas, ou seja, em torno de 11 quilômetros sobre o mar. Essa ponte já apareceu em filmes famosos, como Velozes Furiosos de 2003, True Lies de 1994 e a Corrida Maluca de 1968. Quer mais dicas sobre os Estados Unidos? Continue nos acompanhando e boa viagem! Tchau! Tchau!